A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá amigos da Nova Era, estamos iniciando mais um programa Conexão. Hoje dia frio e laje, a temperatura tem baixado violentamente nos últimos dias. Mas enfim, estamos aqui preparados e vamos fazer mais um programa dinâmico junto com o Ricardo, que faz parte da bancada aqui do programa Conexão. Tudo bem Ricardo? Tudo bem Marcelo. Sejam bem-vindos amigos da Nova Era. Esperamos trazer alguma coisa de novo do que está acontecendo na cidade, com a presença do nosso parceiro, hoje o joinha. Cara, muito obrigado, meu amigo Alair, Nova Era, programa Conexão, dois amigos, tanto o Kowalski quanto o Ricardo Simas aqui. Então, com satisfação que venho aqui hoje bater um papo com vocês. Hoje eu ocupo uma pasta, eu remonto como de bastante importante para o desenvolvimento de lajes, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo também. A gente tem aí feito algumas ações que têm trazido uma satisfação, pelo menos pessoal, para mim, que a gente está vendo que lajes está dando uma mudada no rumo, tanto do desenvolvimento quanto do turismo. Lembrando, gente, que o joinha, o Álvaro Mondadori, o joinha é o seu apelido, ele é vereador eleito na cidade de lajes e hoje ele ocupa, como ele já mencionou, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. E algumas coisas têm sido feitas no município de lajes, coisas que realmente nos agradem muito. A gente tem sentido, inclusive da população lajeana, que aumentou muito a sua autoestima e, evidentemente, passa, diante dessa pandemia toda que nós estamos vivenciando, nós temos muito prazer em levar as pessoas questões que são questões otimistas. E a Secretaria de Desenvolvimento tem um papel fundamental nesse momento que nós vivenciamos. Muitas coisas têm acontecido, né, Joinha, na cidade, a empresa se instalando. Como é que você recebeu essa Secretaria e quais as ações que você está desenvolvendo para que a gente tenha cada vez mais uma expectativa melhor? Bom, Marcelo, eu sempre digo que eu sou um otimista por natureza, eu sou um cara que realmente sou apaixonado pela minha cidade, por lajes. Cheguei na Secretaria, tive o prazer de ser convidado pelo prefeito Antônio Seron, mesmo com a eleição para vereador, porque ele via em mim, de repente, a possibilidade de poder a gente dar um gás na Secretaria. Lá nós, dentro da própria Secretaria, nós temos aí o Banco do Emprego, né, que as pessoas conhecem. Nós temos lá um setor muito importante, que é a sala do empreendedor, as MEIs, né, que nós temos hoje mais de 10, Ricardo, mais de 10 mil MEIs ativas. E nós temos a Secretaria de Desenvolvimento, que é realmente a parte que toca no que tange a empresa, investimentos, grandes empregos. Eu tenho um carinho especial pelas duas primeiras, porque eu acho que as outras empresas é importante, é importantíssimo para nós, grandes empresas, mas tenho visto nas MEIs e no próprio Banco do Emprego, que é um elo muito importante das pessoas com poder público. Encontrei o Banco do Emprego funcionando, mas me vi preocupado no começo, porque encontrava no Banco do Emprego, com todo o respeito a quem, que nem diz o Lajero Cata, maçamos, eu tinha só aquelas vagas no banco. E eu precisava melhorar a qualidade das vagas do banco, mas, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade das vagas do banco, eu tinha que também trazer as pessoas com currículo maior, porque não adiantava eu trazer uma vaga de engenheiro se eu não tinha engenheiro no currículo. E, para a minha satisfação, foram colocadas duas pessoas e, assim, o conhecimento que a gente tem com as empresas. Hoje nós temos um número bastante significativo de empresas voltando ao Banco do Emprego, a disponibilizar as vagas, porque eu sempre digo para eles assim, gente, as pessoas não podem pedir manicure e nós mandar pedreiro. Pelo menos tem que mandar cabeleireiro para não ficar tão feio e parecido. Mas isso é uma brincadeira interna nossa, a gente tem que procurar atender melhor, porque, às vezes, as pessoas querem um emprego e não sabem onde, e no banco do emprego tem a possibilidade. Sempre digo também que as pessoas dizem assim, ah, eu vou no Banco do Emprego e nunca fui contratado. O banco deixa caro que o Banco do Emprego não contrata, ele é um elo. Então, a gente tem lá, vamos supor, uma vaga para a secretária. Aí eles pedem para nós dez currículos. Nós mandamos os dez currículos ao Kowalski. Isso, infelizmente, é um só que é convidado, ou três para fazer entrevista em um só. Então, às vezes, a insatisfação das pessoas, não é porque o banco é um empregador, ele é um elo. Só que as pessoas também têm que ter uma preocupação com a qualificação, têm que ter uma preocupação com a própria carteira, que a gente vê análise lá. Infelizmente, o Alaíra é um empresário, ele sabe. Tu pega uma carteira lá, três meses num lugar, quatro meses no outro, seis meses no outro, oito meses no outro, o cara, automaticamente, ele já dá uma tirada, quer dizer assim, uma pessoa que não tem um tempo maior no emprego. Para dizer do Banco do Emprego, ontem mesmo no Instagram do Banco do Emprego, Banco do Emprego Lages, eu ontem à noite lá coloquei mais 81 vagas. Então, a gente está com bastante vaga lá, dificuldade, falava com o Marcelo nos bastidores aqui, é a qualificação, infelizmente, eu... A dificuldade que se vê aqui já é justamente a qualificação, né? Porque existem... Eu acho que não existe um empresário em Lages que não tenha uma necessidade. Ele esbarra na qualificação. Eu participei de um banco do emprego para contratar pessoas para uma certa função e eu recebi uma média de 20 pessoas, mas nenhuma delas com qualificação. A maioria, a gente percebe que não é a falta de qualificação na cidade, de cursos e treinamentos e essas coisas. É que as pessoas não querem fazer. Eles querem fazer como existia antigamente, há 30, 40 anos atrás, que as pessoas entravam nas empresas para aprender. É verdade. Todo mundo aprendia uma profissão no trabalho, mas só que hoje as empresas não têm mais tempo para ir. Mas não existe um programa de qualificação? Existe. Dentro da secretaria, nós temos o Qualifica Mais, que é um curso que a gente faz de todos os... Quando eu falei manicure, a gente faz manicure, faz cabeleireiro, faz barbeiro, faz cuidador de idoso, faz banhista de pet shop. Então, nós temos uma gama muito grande, nós temos aí IFSC, nós temos Senai, nós temos Senac, todo mundo qualificando, mas nem todos. Quando começa o curso, não é a realidade quando termina. Nós temos lá o IFSC, como exemplo, ofertando vagas de terceiro grau, pagando para as pessoas, porque além de gratuito, eles dão ainda a bolsa para o cara trabalhar, e infelizmente, não se completa as turmas. É uma coisa assim que nos assusta. Eu, quando tive na Silvia esses dias, já participei de vários movimentos desses, na necessidade da qualificação, Marcel. E agora eu disse para eles assim, gente, eu vou usar a palavra para vocês, eu preciso, socorro. Porque eu, como secretário, eu sei da importância de qualificar, e temos que qualificar, através até de cursos de tecnologia, que são cursos mais rápidos, para elas poderem formar. Mas de verdade, Marcelo, que eu posso dizer assim, que eu preciso para ontem, cara. Eu não preciso para que dois anos. A gente tem visto ao longo do tempo aí, algumas situações, chama atenção. Essa questão da mão de obra, e essa qualificação, realmente já é um problema que é recorrente. É recorrente. Faz algum tempo já que isso acontece. Me lembro de uma oportunidade, não me lembro bem qual a administração, que buscou, vieram algumas indústrias textas, ou a partir de lá, a mão de obra ia ser feita para fornecer, principalmente ali para o Vale. E isso não evoluiu. Na época da Caves, teve aqui na Vila Cará. As coisas não aconteceram. Isso é problema cultural? É cultural, cara. É cultural. Eu acho que tem um pouco de cultura. Eu vou falar um pouquinho de propriedade, porque sou lagiano. A gente se esbarra às vezes com umas situações, uns comportamentos que nos estranham. Vou citar um caso que aconteceu comigo. Gosto muito de exemplificar para que a coisa fique mais real. Eu tinha, há muitos anos atrás, uma chácara lá para frente de Santa Catarina. E tinha um caseiro. Ele tinha um filho. Eu nunca mais o vi. E encontrei. Quando eu estava entrando na secretaria, ele me dizia assim, pô, eu fiquei sabendo que você é o homem do emprego. Me arruma um emprego. Eu não reconhecia. Ele disse, sou filho do senhor Inácio, trabalhei contigo, dois filhos, desempregado. Quatro meses e meio. Quando ele disse quatro meses e meio, eu disse assim para ele, tu está com seguro de desemprego de cinco. Ele citou. Aí fomos entrando na secretaria, eu disse, onde é que você está morando? No São Miguel, eu disse que tem uma vaga naquele posto à esquerda da Penha para você, de frentista. Ele disse, opa, me arruma mesmo? Eu disse, vamos ali para você fazer o cadastro. Quando eu estava mais próximo, ele tocou no meu braço, ele disse, mas daí tem que trabalhar sábado e domingo? Então, gente, assim, às vezes é a força de vontade. É como tu falasse. Por anos, por décadas, nós ficamos formando a nossa própria mão de obra. Quando o cara tem vontade, ele chega na frente do cara e diz, olha, eu não sei, mas eu quero aprender. Eu me disponibilizo, eu estou com vontade, eu preciso, eu tenho desejo. A palavra desejo tem que estar dentro da gente. A gente, quando eu falo assim... A gente precisa ter em algum momento, ter ambição. Exatamente. Isso mesmo. Exatamente. E daí essa é a minha preocupação quando entrei na secretaria e vi esse desenho do Banco do Emprego, a MEI muito forte, as MEIs muito fortes. Eu pensei assim, temos a qualificação, Marcelo? Vamos qualificar a pessoa, vamos dar a legalidade dela, que nós fazemos dentro do MEI, a legalização. Nós damos o CNPJ, nós damos o contador, nós damos a estrutura, tudo gratuito para as MEIs. E pensei assim, por que não nós temos um juros zero aqui dentro? E fui, fiz uma licitação, quem ganhou foi o Banco da Família, o Banco da Família está se instalando agora em lajes, então, cara, faz uma qualificação, faz a legalização e sai com 5 mil reais de juros, sem juros nenhum. E se ele pagar esses primeiros 5 mil sem juros, ele tem direito a mais 5 mil. Então, eu tenho uma preocupação muito grande com as MEIs, porque a MEI também, se aquele cara tiver o espírito empreendedor, seja ele pintor, seja ele cabeleireiro, ele não vai para a frente das fábricas dizer que ele está com currículo, ele pode sair, Marcelo, até com juros zero, ele faz um curso de cabeleireiro, compra a cadeira e se instala na sua própria residência, na sala, na garagem e pode empreender. Então, eu tenho uma preocupação com isso. E temos o Sebrae aqui também, né? Sim, tem o Sebrae que faz esse assinamento, mas assim, quem tem a ver empreendedora, seja ele pintor, o cara coloca uma toquinha, vai com uma roupa ajeitadinha, vai com um tabletzinho na mão, uma coisa assim, pode custar tanto, não precisa mais ter aquela coisa que antigamente, o cara é cheio de roupa pintada, temos que focar nisso aí, né? Tentar que essas pessoas também empreendam, né? É, eu sempre entendi que a Prefeitura, ela tem que ser o órgão, ou o órgão público, né? Não Prefeitura, necessariamente, tem que ser o órgão incentivador do processo. E a partir daí, as pessoas também precisam, né? Ter esse tipo de consciência e querer caminhar um pouquinho mais. Nós vamos para o encerramento do primeiro bloco e a gente volta em seguida aqui para tratar de outros assuntos junto com o Secretário de Desenvolvimento Econômico do município, o Joinha. É hora de pagar menos. No Miatã, é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. Tem coisa que não pode ficar para depois. Mais de 10 milhões de brasileiros não sabem se vão comer hoje. Para eles, há uma outra pandemia dentro de casa. A pandemia da fome. Não deixe para depois. Saiba como ajudar hoje. Acesse lbv.org. Diga sim. O que faz uma cidade andar? Saúde, educação, trabalho, transporte coletivo e segurança. Faça a sua parte. Ajude a sua cidade. Preserve o que é seu. Mensagem Transul. O seu transporte de todos os dias. Bom, gente, estamos retornando aqui para o nosso segundo bloco do programa Conexão. Estamos recebendo hoje o secretário de desenvolvimento econômico de LAS, o Joinha. E, Joinha, nós, ao final do primeiro bloco, nós falávamos alguma coisa da questão cultural, do emprego, enfim. Qual é a tua expectativa nesse período que você vai estar à frente da secretaria de empresas se instalarem em LAS? A gente já sabe que algumas empresas já estão se instalando, enfim. O que você pode passar para a gente? Marcelo, eu comentei no primeiro bloco aí da minha motivação natural, né? Mas tenho visto aí um setor, algumas empresas vindo para LAS, que isso reflete muito, que são grandes empresas vindo. e normalmente as empresas comerciais que vêm, elas vêm em cima de pesquisa. Elas não vêm pelo nariz grande do secretário, pelos olhos do prefeito. Elas vêm em cima de resultados. Nós temos a instalação da C&A, nós temos agora a instalação, a inauguração agora da Cassol, né? As pessoas já estão contratadas, os móveis já estão lá, o material já está lá e para os próximos dias aí a inauguração da Cassol. Você tem empresas como Pernambucanas, que eu acho que há 30, 40 anos saiu de LAS retornando, as americanas vindo para o Centro, Reachuelo vindo para o Centro. Nós temos aí a parte de indústria, né? Nós temos a GTS construindo a Fábrica 3, com o sonho de construir, a vontade de construir a Fábrica 4. Madeireira Broges ampliando. Então o setor metal mecânico, setor madeireiro, setor de construção civil. Eu sempre digo para as pessoas, se às vezes não acreditarem em mim, só abram o olho, saiam e deem uma olhada em LAS, o tanto de construção que nós temos, o tanto de loteamento que nós temos. E se essas grandes empresas vêm a LAS, Marcelo, como uma van que já faz um tempo maior que veio para cá, o cara instalar duas lojas, você acha que ele instalou uma loja daquele tamanho, comprou um terreno daquele lá, se ele não visse potencial e ele não tivesse resultados? Então basta nós acreditar mais. Tem muita coisa boa vindo. Eu estive visitando a Bernec, acho que há uns 30 dias atrás, e eu vou dizer para vocês, gente, é uma coisa tão gigante, tão monstruosa. Eu estive lá dentro, que a gente tinha visto vídeo, tinha visto foto, e você via a grandiosidade, mas você estando lá dentro, você começa pelos primeiros relatos. Tem uma fábrica de concreto lá dentro, são 90 caminhões de concreto entrando na fábrica por dia, concreto, para fazer a construção da fábrica. O movimento econômico disso aí, vamos pegar só a parte dos caminhões que vai fazer transporte. São 400 caminhões de tora que entram por dia na fábrica durante os 365 dias, durante as 24 horas do dia. Só a serraria trabalha 16 horas. Então nós pegamos os motoristas, nós vamos pegar aí que nós precisamos de 400 motoristas. Ou seja, 300 que pode ter os mais curtos que vão e voltam duas vezes. Mas tu tem o frentista, tu tem a bateria, tu tem o pneu. O emprego direto ali são quantos? 550 empregos diretos. Direto. Direto. Isso é uma fábrica extremamente robotizada. Ao final, isso dá quase que 3, 4 mil. Eles falam em 1.500, 2 mil. Porque esse indireto que a gente fala, acabei de falar dos motoristas. Pois é. Que são indiretos. São 400 indiretos. Indiretos. Você pensa que, para isso, tem que ter pessoas carregando essa madeira lá. Tem que ter gente cortando essa madeira. Tem que ter gente destocando e depois tem que ter gente plantando para frente. Então eu processo uma cadeia, eu sempre digo aí, é um antes e um depois da Bernec. O gigantismo daquilo, hoje, na fábrica, tem 820 funcionários trabalhando diretamente na fábrica. São 26 empresas terceirizadas da Bernec. Então é um troço de um gigantismo enorme. Infelizmente, nessa fase de construção, também poucos lajeanos lá, mas não por opção das empresas. Vejo um problema desde a empresa que começou a construir, que constrói, os quase 200 mil metros de área construída, a dificuldade de encontrar um pedreiro. Mas daí nós voltamos naquela história ali do novo da qualificação. 360 funcionários contratados queriam 359 lajeanos, até pelo custo, e nós temos 81 hoje dentro da empresa. E essas pessoas que vêm de fora, vêm até do nordeste do país, estão morando em containers, estão morando em fundo de posto, em chácara, e essa pessoa costuma dizer, ele faz a rotina dele, ele dorme, ele trabalha, ele almoça, ele dorme, ele trabalha, e o dinheiro vai embora e não fica no comércio. Essa é uma preocupação da gente, como que eu vou resolver isso? Não sou mágico, me angustio, peço às forças vivas que ajudem, porque acredito que a gente não viveu um momento tão bom de ter emprego. Marcelo, eu realmente não lembro dessa efervescência, não falo que é uma coisa específica de lajes, mas é um momento mesmo pandêmico, quem está me olvidando é assim, esse cara não está vivendo no mesmo lugar que eu realmente, tem setores aí que estão totalmente arrasados, o setor de eventos, o próprio comércio, a gastronomia, quem não tinha aquela parte do delivery, sofre muito, ainda sofre, mas o setor industrial em si, e a expectativa vindo mesmo com o mesmo, ali nós temos a, esqueci de falar, o Brasil é tacadista, o Brasil é tacadista, a empresa do grupo Imperatriz, vai ser na mesma região que tem o shopping, vai ser do lado do shopping, do lado da Cassol, são 200 contratações, eu tive a visita, quem acompanhar meu Instagram lá, vai ver, eu tive a visita dos diretores, agora foram contratados os primeiros três, que é a parte de, para cuidar do que vai chegar no material, se tu vai lá hoje não tem nada, mas já tem três lagianos contratados, e são 200 contratações, são 200 contratações, então isso é um troço efervescente, uma coisa que vai acontecer, mexe realmente com o mercado, eu sempre digo assim, a história do cobertor, Marcelo, a gente vai dizer, ah, mas quem é que vai trabalhar na Berneca, vai trabalhar nesse lugar, infelizmente o cobertor vai ser curto, a gente vai agasalhar uma empresa ou outra, e os pés vão ficar de fora, nós precisamos, as pessoas têm vontade, retornem a laje, quem tem ainda uma raiz, queira trabalhar. Você sabe que eu vejo da mesma forma que você coloca aí, apesar dessa situação toda que nós estamos vivendo aí, questão dessa pandemia, eu vejo um momento muito bom para a laje, as coisas estão acontecendo, nós não estamos parados no tempo, a gente vê essa questão da movimentação de empresas, enfim, a expectativa é boa, hoje e amanhã eu estava fazendo uma reflexão sobre o programa que nós faríamos no dia de hoje, e me chamou muita atenção, o momento é bom. O mercado público, é claro. O prefeito agora entregando, recebeu a obra, agora vocês dizem, já estamos lá com mais de 60% das pessoas que têm interesse em abrir, abre uma nova, um novo credenciamento para ver quem quer participar, o mercado público são lá 40 box, nós vamos ter aí dois por box, são mais 80 empregos, gente, é uma movimentação econômica, é um resgate da história, é turístico, se a gente for falar em turismo, depois a gente também está numa... Vamos falar. O que eu vejo é que há um déficit na cidade de hospedagem, né? Ainda o... Mas isso vai motivar a renda do TV a também se mexer. Mas a... Fechou o... O grande outro é o Leste. Vai vir o... É, para vir o IBS, a construção, a gente tem um projeto, tem um projeto. Eu gosto muito de projeto, mas eu gosto de realidade, sabe? Eu gosto de falar daquilo que está acontecendo. Tem respeito dos empreendedores, mas eu não quero vender, não quero para passar para as pessoas nada de sonho. É, você não pode ser um vendedor de sonho. Não, eu tenho que falar aquilo que é real. Mas quando as coisas são um projeto, é o passo inicial. Sim, eu acho que é importantíssimo. A gente vai estar em contato. Agora você não pode colocar como um fato concreto. É, não. Porque nesse meio tempo muitas coisas... Muitas coisas acontecem. A gente já teve administrações anteriores que as pessoas cantavam em versos e prós que as empresas se instalaram e muitas não se instalaram, né? Então você tem razão. Eu gosto disso. Claro, mas para você como administrador, eu entendo que quando se cria um projeto para montar na cidade e tal, isso é um alento, né? Gente, outro fator que cresce muito é o seu agrame por formação, tá? Eu formei em 89 e eu lá em 89 não acreditava na agricultura em lajes porque era um terreno muito dobrado, muita pedra, cidez no solo e hoje é uma realidade latente. Quem vai é a coxilha. Gente, você vê plantações de soja, o pessoal tirando a pedra. Aquilo que era morro, os caras tiram morro, tiram a terra daqui, jogam no morro, fica tudo plano. É um crescimento muito grande e vou dizer para vocês um vetor importante que às vezes a gente não comenta é o grão, tá? Nós temos aí, depois nós vamos falar da parte do turismo, eu estou com o meu parceirão de turismo, Henrique Bellen, nós vamos falar de turismo que turismo tem agricultura também com a questão do lúpulo que a Ambev está implantando na região que é um processo fantástico que eles querem fazer como tem a uva com o vinho e tem o lúpulo com a cerveja porque o lúpulo é 99,1% importado e as nossas condições são plenas para o plantio do lúpulo e vai ter o incentivo de uma empresa ali, a microempresa Ambev, né? Já acordou assim? E tudo isso é emprego, né? Bom, já ia ter falado, voltando ali, temos 400 vagas já para motoristas, na mesma hora o Marcelo falou, aí esbarra na qualificação. Então vai uma dica aí, temos o SESC na frente da Avuan ali que deve ter parceria com... Fazer um curso de caminhão é um motorista. Eu estive lá na entrega dos certificados, inclusive mandar um abraço para o Renato, do SESC, um cara extremamente atuante e ele lá, nós chegamos lá e nós entregamos 14 certificados e o mercado pedia 116, estava pedindo 116 motores, entregamos 14, os 14 saíram dali empregados, mas ficou 102, isso do setor de caminhões que estavam pedindo, transporte pedindo e não tinha. Então quando eu vejo assim, hoje você tem que contratar motoristas, eu fico de verdade angustiado, isso cadê? Cadê? Pois é, é aquilo que você colocou, se a gente não... A Prefeitura, como órgão público, está fazendo a sua parte, está incentivando no processo dessas pessoas virem, basta eles quererem ter vontade também, mas eu volto a dizer assim, eu vejo um momento bom, vejo as coisas acontecendo, as empresas se instalando em Laje, como você colocou, elas não vêm para a cidade de Laje, não, elas vêm porque estuda o mercado, né? A Havan, como você colocou, nós temos duas lojas aqui em Laje, então, é uma empresa forte, a Havan é um exemplo, mas tem outras empresas, o Queijo se instalou, tem várias empresas. Duas lojas também, né? É, tem muitas empresas se instalando, então, nós não estamos vendendo sonhos, né? Mas é vendendo a realidade, né? Que as coisas estão acontecendo nas cidades de Laje, então, aquele empreendedor que tem esse tipo de interesse, que venha pelo menos, vê como é que está a cidade, eu falo isso, Joinha, porque nós estamos aqui numa transmissão de televisão para oito estados da federação, são 720 municípios que nós atingimos, não são poucas coisas, e as pessoas estão nos assistindo, né? Então, eu acho que é isso, é de suma importância que as coisas em Laje estejam acontecendo diferentemente de muitos lugares no Brasil. A gente vai encerrar o segundo bloco agora, e retornamos no terceiro bloco, vamos falar um pouquinho sobre o turismo, algumas coisas que têm acontecido também de forma muito eficiente aqui na cidade de Laje. Que também falta a mão de água. É hora de pagar menos. No Miatã, é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Que questionamento O que o povo do turismo rural, por exemplo, pede sempre, vive pedindo incentivo da cidade incentivo, do município incentivo, do, 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 da, da, da prefeitura Mas existe, né, Joinha? É, eu acho assim, eu acho que numa fala do Marcelo em blocos anteriores, onde ele fala que tem que ser fomentador, eu vejo o turismo assim Nós temos que ser fomentador e motivador do sistema Esses dias, no começo, eu fiquei sabendo através do Henrique, que tá aqui, o Henrique Belli Fiquei sabendo que tinha, nós tínhamos guias de turismo em Lages E eu não os conhecia, pedia desculpa, não sabia quem era E eu fui bater um papo com eles, tá? São pessoas que têm vontade de fazer, de fazer acontecer Mas em algum momento algumas colocações me incomodaram, assim, no sentido de Pô, mas será que tô eu que tô certo? Será que tô eu que tô errado? Ah, o município tem que comprar uma van pra gente pegar os turistas e levar nas fazendas O município tem que treinar um grupo de teatro pra gente levar nas fazendas e apresentar Eu, Joinha, penso, talvez errado, diferente disso Acho que isso aí são dois instrumentos, duas ferramentas pra eles ganharem dinheiro O transporte é pra eles ganharem dinheiro Se eles não têm condição de comprar uma van, faz parceria com o pessoal dos escolares aí, ganham Eu acho que o teatro é importante, nós fomos aí, temos uma cultura espetacular E por tempo, deixamos de lado, tem que ter Tem que ter o cara que vai contar as lendas e as histórias de lajes Mas isso é uma ferramenta pra vender pras fazendas Eu penso que a gente tem que tá motivando A nossa maior finalidade é motivar Vou dar um exemplo, eu sou o cara do exemplo Na prática, Marcelo O Henrique tá aqui, entrou uma empresa em contato com ele Uma empresa de Blumenau de longos percursos ou longas caminhadas Que não é caminhada, Marcelo, é trekking Agora nós ficamos pra trás E isso tá efervescente, isso é uma modalidade que cresceu Assim como o cicloturismo Enfim, essas atividades Off-hold, isso aí tá crescendo muito Porque com a pandemia, isso aí mudou muito As pessoas saíram dos grandes centros e encontraram na natureza Não é uma coisa que vai ser momentânea Coisas que eles não imaginavam Desde contemplação da estrela Desde ar puro Desde estar com o telefone desligado Então é uma coisa assim que tu vê Um contra as pessoas que chama a atenção E quando eu falei com esses guias Eu disse assim, gente A gente tem que motivá-los Eu tenho que motivá-los no sentido de botar o peito Na cerca de arame farpado O guia ou as pessoas que estão aqui Não pode esperar o município e dizer assim Chegou um grupo de turista, vem cá e vem guiar Pega a van e pega o teatro lá Não, as pessoas têm que ir atrás Quando eu falo do exemplo ali Da Target Blumenau Que é uma empresa de longa caminhada Ligaram pro Henrique O Henrique falou comigo Eu disse assim, não Vamos dar a estrutura de trazer-los pra cá E fazer a conexão com as fazendas de turismo E mostrar a cochilha rica pra eles Foi feito isso Durante uma semana o Henrique e o Matheus fizeram isso Moral da história Fizemos até um piloto com os caras Eu estive caminhando Eles fizeram 50 quilômetros O Henrique é um pouco mais Eu fiz um trecho de 6 quilômetros Entre a fazenda São João e a fazenda de Jolim Os caras adoraram Os caras já estão com 3 pacotes vendidos São passeios aí de 900 dólares ou mais Pra caminhar dentro de uma estrutura Dentro de um cuidado Então assim, são mais pessoas que estão vindo a lajes E daí fui criticado pelos guias Porque estavam motivando a empresa de fora A ideia não é motivar a empresa de fora É qualquer empresa que queira Que nos busque também Porque a gente tem que identificar isso E pra minha satisfação Naquela caminhada de 6 quilômetros Quando estamos caminhando Lá encontramos uma cavalgada Pessoal de Alagoas e Pernambuco caminhando Henrique e o Matheus ficam no dia seguinte Encontra uma caminhada também De 25 cavaleiros de Minas Gerais Pessoal de caficultores e médicos Caminhando, quer dizer Andando a cavalo na cochila Então tá efervescente A moda é a cochila Além da beleza natural dela A gente tem que saber que tem Um empreendimento grande na Pedras Brancas O hotel tá muito O Léo otimizou muito ali Tem a questão do salto Esses dias me chamaram Lá fui lá conhecer uma propriedade Marcelo 23 chalés o cara construiu Na frente do salto Lá no fundo A gente nem imagina que tem mais O cara tava desde setembro Pagou a Celeste Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março E abriu Oito meses pagou E a eletricidade não tinha chego lá Um empreendimento também turístico De um cara de fora da região aqui De Agrolândia Inclusive tava naquele momento O prefeito de Agrolândia lá Faltava eletricidade Então às vezes a gente tá crescendo E também tá sendo argolado por alguns Você sabe, Agrolândia Isso me faz lembrar Eu fui diretor de turismo da cidade de Lácio E a situação é a mesma Não mudou absolutamente nada Eles sempre querem Mas também não Pelo outro lado não vem também O nosso empresariado também Nesse segmento Muitos, né Evidentemente que tem situações pontuais Que as pessoas estão se estimulando E vão atrás Mas a grande maioria Eles querem ficar sentados E deixar que a prefeitura faça as coisas E isso realmente entristece Porque é uma situação que já faz Mais de 10 anos Que eu participei desse processo também E parece que Aparentemente não mudou Praticamente nada É, mas vamos pro outro lado Tem quem tá empreendendo E empreendendo muito Claro Temos a Fazenda Lá Cheia Rodeio Bonito Tem situações diferentes Cerro Azul O empreendimento Cerro Azul, gente É, ele tá situado Em Capão Alto, né Mas é na Cochilha Rica Eu sempre costumo dizer Que isso tudo é Lages, né As cidades em volta Precisam crescer Pro nosso crescimento acontecer É um empreendimento fantástico E que agora em julho vai estar aberto São investimentos aí Não vou falar a monta Mas é gigante Eu acredito hoje Conversando com os próprios proprietários É um dos três É um investimento privado Que tá acontecendo maior No estado de Santa Catarina hoje E é um dos três maiores investimentos aí Em termos de hotéis No estado de Santa Catarina É, eu só acho o seguinte Quer ver? Pra nós mudarmos o rumo Dessa história aqui Nós precisamos trabalhar A questão O aspecto cultural das pessoas Precisa começar a ter esse entendimento Ao meu modo de ver O que deveria ser feito? A secretaria, né Que tá envolvida com essa situação E a secretaria que hoje você está à frente Ter um projeto junto A secretaria de educação Pra fazer a média e longo prazo Que tem que partir dali Das crianças Ter esse sentimento de turismo De saber o que faz Conhecer lenda Conhecer história O que é os caminhos das tropas Como é que aconteceu isso Passos de Santa Vitória Você não precisa mudar a grade curricular Insere dentro lá De um tema lá De história Ou coisa nesse sentido A criança naquele Naquele final de semana Ou naquela Ou próxima semana Traga alguma coisa sobre A serpente do tanque Por exemplo Porque daí não envolve só a criança Você tá envolvendo os pais E é um assunto local É palpável É nosso, né Então a média e longo prazo Você vai criando esse espírito Eu te falo isso Porque assim Quando eu estive na frente Da diretoria lá Do turismo As coisas não estavam acontecendo Aqui em Laje Porque nós somos o pioneiro Do turismo rural E as coisas começaram Eu fui a Urubici Fui a Urubici Eles têm cartilha Cartilha Nas escolas Na questão turística Então vai criando Hoje o potencial É bem maior Do que quando era naquela época Então isso que acontece E vai acontecendo À medida que você trabalha Com a criança A média e longo prazo Você vai ter esse tipo de Marcelo Eu tenho algumas coisas A gente aí Com o Henrique Me ajudando nesse sentido Eu tenho umas coisas assim Que eu tenho Eu fui conhecer a fazenda Cajulo Eu não conhecia E ali é uma fazenda de 1865 Tem história viva Tem porão de escravo Tem alcova Tem os móveis Ela está muito mal cuidada Realmente Mas entramos em contato O médico veio De passo fundo Conversamos com ele No final de semana Ele já topou A módicos 20 reais Visitar a história Visitar a fazenda Então isso é conexão Agora nós tivemos Uma caminhada Henrique No final de semana Que passou Com essas pessoas Indo ao destino Da fazenda Cajulo Conhecer a história Nós temos A história do passo Da vitória Que estuda A Anitta Os farrapos Contra Os imperialistas Acho que eram imperialistas Naquele lugar Teve uma vitória épica Ali naquele lugar Com 10% Ela conseguiu vencer as pessoas Na divisa do Grande Sul Santa Catarina Tem os nossos corredores de tropa E tudo isso As pessoas É aquilo que você falou As pessoas tem que conhecer Eu faço um desafio O Lajeiro Que está vendo isso aí Eu tenho certeza absoluta Que 70% Não conhecem a Cochilha Eles não conhecem a Cacimba Não conhecem É a Cacimba Que é no centro da cidade Você fala Sabe onde é que é a Cacimba Não sei onde é que é a Cacimba E assim Uma outra ação Que a gente fez lá Marcelo Porque eu já fui Do conselho de turismo Em 2013 E lá eu escutava Falar assim Lá a gente precisa Botar 600 placas De turismo E passou 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 E encontrei Sem placa O que é que eu fiz? O que é que eu tenho de verbo? Eu tenho pra fazer 30, 40 placas Puts, mas vai ser um problema Se eu botar na Cochilha O pessoal vai daqui Vai berrar O outro vai berrar Mas pra mim chegar nas 600 Eu tenho que começar Pela 1, pela 2, pela 3 Então agora fizemos uma ação Entregamos as placas Pra confecção Acredito que no máximo Em 60 dias As primeiras 72 placas Né Henrique? O que nós vamos ter na Cochilha É BR2 Que são placas turísticas Aquelas placas com marrom Indicando onde está as fazendas Estão aí com a parceria Com o meu amigo Tiago Cordeiro Da Agricultura Que é um parceirão meu Porque ele vai junto comigo Porque a agricultura Também é um instrumento Eu preciso dar acesso Pro turista Então tem sido meu parceiro Vai estar lá as placas Marcelo Então esse conjunto De ações aí São pequenas Deveriam ser muito maiores Tem essa concepção Mas são Proativas São pra acontecer Bom gente Nós estamos Encerrando o terceiro bloco E retornamos Pro último bloco Junto com o secretário De desenvolvimento econômico Da cidade do Lajo Joinha Pra falarmos um pouco mais Dessa questão turística Que realmente é uma questão Que nos deixa Bastante apreensivos Porque está acontecendo Muita coisa na região E nós poderíamos Aproveitar esse potencial Que sem dúvida nenhuma Traria grandes divisas Pro município É hora de pagar menos No Miatã É tempo de economizar Segunda e terça Compre e pague Com cheque Para 60 dias Quarta Pague menos No açougue Quinta e sábado Feirão de frutas E verduras No fim de semana Tudo para deixar Mais gostoso O churrasco Com a família É hora de pagar menos É dia de Miatã Que está presente Nos melhores momentos Da sua vida O que faz uma cidade andar? Saúde Educação Trabalho Transporte coletivo E segurança Faça a sua parte Ajude a sua cidade Preserve o que é seu Mensagem Transul O seu transporte De todos os dias Tem coisa Que não pode ficar Para depois Mais de 10 milhões De brasileiros Não sabem Se vão comer Hoje Para eles Há uma outra pandemia Dentro de casa A pandemia da fome Não deixe para depois Saiba como ajudar Hoje Acesse lbv.org Diga sim Então Como nós estávamos falando Eu vejo O que eu tenho percebido Desde a minha época De rádio E faz pouco tempo Numa polêmica Que nós tivemos Mas faz pouco tempo Tem que ser Saúde da rádio Dia de 2012 Ficou mais jovem Depois de ser Da rádio Bem Bem mais Mas depois pegou Covid A tua carinha Bem mais do que tudo De papai noel E os dois Os dois agora Vamos fazer Vamos se ater ao assunto Não é o âmbito da sopa Não é o âmbito da sopa Não é o âmbito da sopa Olha o âmbito da sopa Eu não ri nunca Se você precisa fazer Parece aquele Eu tive uma polêmica Nós tivemos uma polêmica Lá na rádio Que um dos proprietários De até a fazenda Que fizeram uma Uma reclamação Que não havia Incentivo da prefeitura E eu entrei No ar E disse Pô Isso não é assim A sua empresa É uma empresa privada Eu acho que tem que ter O incentivo da prefeitura Uma ajuda da prefeitura Mas não é a prefeitura Que tem que chamar O público Quem tem que chamar O público São vocês Através de Fazer com que As pessoas Tenham vontade De ficar três dias Lá dentro Porque geralmente As pessoas querem vir Num feriadão Para aproveitar O hotel fazendo Coisa mais linda Maravilhosa Não sei o que Chega lá Como é que é De manhã Camargo De manhã Carne À vontade Meio dia Café da tarde Carne à vontade À noite E acabou Chega no segundo dia A pessoa já está com tédio E tal Aí a prefeitura Tem que fazer Tem que fazer um incentivo Tem que trazer teatro Tem que trazer Cinema Isso e aquilo Quem vem para um hotel Fazenda Quer se internar Não quer ficar Não quer ficar No miolo Não quer vir para o miolo Da cidade Lá na cidade dele Eles tem teatro Tem isso Tem aquilo Tem tudo Então Por que eles virem para cá Aí o que acontece Seu fulano Cadê uma vaca parada Para os caras Brincarem De torneio de laço Lá no Na fazenda Ou até Uns cavalos E com cavalos Para as pessoas Se Como é que se diz Fazer uma vaca parada Fazer uma Não Brincar Fazer uma brincadeira Com um laço Cadê uma Uma turma de dança Para Aqui No palco Com uma Para dançar Com os turistas E ensinar Como é que é A dança Típica Da região Cadê uma pessoa Eu sempre falo Uma pessoa idosa Porque geralmente Essas pessoas Têm história Para contar Para caramba Lá no fogo de chão Contando história Para o povo Garanto que fica Todo mundo paralisado Escutando Ouvindo Então Não existe Incentivo Não existe Nada Os caras Sempre vendem Eu falo Nada Só querem receber Você está falando De incentivo Você falou Primeiro da prefeitura Mas esse incentivo Tem que vir Do empresário Porque o primeiro Momento Primeiro que ele fala Assim Isenção de imposto A primeira Iniciativa Porque eu não quero Pagar imposto Mas gente O imposto Não é uma justificativa Mas nós temos Hoje em Laje Dois Estava falando O prefeito Ontem Nós fomos A São Joaquim Estava vindo Com o prefeito Na conversa São dois mil Quilômetros De estradas Só de interior Se não tiver imposto Como é que vai fazer A manutenção disso aí O compromisso Da prefeitura Vai até a porteira Exatamente Ali a criatividade Do cara Claro Então assim Se reclamar Que a estrada Não está boa Eu acho Até que Que cabe Que cabe Com certeza Cabe Mas outra situação A partir da entrada Ali da porteira É o compromisso Do empresário Cara Vamos falar em porteira Se eu puder Agora entrar Num outro assunto Que eu não posso Deixar de falar O que está acontecendo Com a rota cervejeira Não pode falar Deixa eu só contar Não Deixa ele falar Um pouquinho Vou falar E a própria imprensa Também peca Muito nisso Eu tive um exemplo Muito grande Logo no início Da revista Santa Serra O Henrique deve lembrar Que teve aqui O Balé de Bochoque Aí Isso me arrepia Eu vi no jornal Eu vi no jornal Eu vi no jornal Falou do Balé Você arrepiou Você arrepiou Eu vi no jornal Porque não levaram ele Por isso Não Eu vejo no jornal Da cidade Uma notinha Uma notinha Dizendo que o Balé de Bochoque Vai estar em Lange Na próxima semana O Balé de Bochoque O Balé de Bochoque Se não me engano Eu disse Isso aí tem que fazer capa Isso aí tem que fazer Matéria grande Isso aí tem que fazer Não é uma notinha desse tamanho Que ninguém vai ver Uma notinha dizendo Onde vendi os ingressos Que era no A imprensa tem que ter Mas também tem que ter um empresário Por que o cara não chega pra ti Que é imprensa assim Ô Ricardo Vem passar um final de semana Aqui comigo Traz a esposa Porque daí tu sai rasgando Tu sai vendendo O cara não sai Às vezes o agrado Essa conexão tem que ter Do lado Te mostra o Santa Serra Da época Capa E duas páginas de mídia Fiz pesquisa Liguei pra Juninho e vire Menos mal Que eu pensei Que tu ia estar de bailarina Ali no Balé de Bochoque Não deu Não deu Acho que não deu Não deu Mas você não Eu sou teu amigo Que eu não vou virar parceiro nunca Tu pode ter certeza É brincadeira É bem que me colocaram No meio aqui nela aí Senão Vou se beijar Como é que diz o outro Vou se sujar de batons Vai passando o tempo O cara vai despertando Pra algumas coisas Que não se confia É Mas virei com quem é Virei quem é É brincadeira Fiquei no Fiquei no Jair Vamos voltar A nossa pauta É legal Essa descontração é legal Mas de qualquer forma Evidente Vamos falar dessa questão aí Mas não caberia No teu modo de vida Ver uma ação De toda a região Nesse sentido Até pra fortalecer Ou cada um tem que fazer a sua parte Não, vejo isso Eu acho que a gente tem que esquecer No turismo Pelo menos especial A gente tem que tirar A palavra Lages, Urupê, Morubici Nós temos que falar de Serra Catarinense Tem que fortalecer o destino Porque o destino Não é o destino Lages Circula Vem lá e suporte a Lages Vai a São Joaquim Se a programação do cara Era há dois dias Cresce todo mundo Se a gente tiver mais opção O cara pode ficar três Todo mundo ganha Eu sempre digo assim Por mesmo que seja um posto de gasolina Uma parada de hotel Nós temos vários tipos de turismo Eu vou falar um aqui Que vocês vão dizer que não é real Hoje eu encontrei É o turismo médico Existe? Ela tem Mas o que é isso Turismo médico? As ambulâncias que vêm As empresas que têm Nós temos ali Nosso amigo Marcelo Ape construindo ali Junto com outros médicos Um complexo No Princesa De 4.800 metros quadrados Gerar 90 empregos Isso é turismo? Eu não estou falando Turismo daquela ambulância O cara que vem Para fazer o tratamento Que vai parar em hotel Vai abastecer seu carro Tudo isso é turismo Tudo o que atrai para o destino A importância de Amores hoje Está coordenando essa parte Também importante Onde recebemos aí O plano regional de turismo Que é de fundamental importância É da região É um pensar junto É fazer junto as coisas Porque a partir da hora Que nós tivermos receptivo Que ele saia de Lais Ele passa o Irupema Ele vai aqui Tu já tem alguma coisa Para vender Tu não está vendendo só Lais Ou só um hotel Tu está vendendo um destino Que é a Serra Catarinense De verdade gente Eu não gosto de falar em gramado Quer dizer assim Aquilo lá É totalmente fora da curva Mas se nós analisar Quem está aí ouvindo nós Faz a Vem beleza natural Coloca a Serra Catarinense Esquece a estrutura Catarinense e a Serra Gaúcha Nós estamos bem na frente Nós temos que fazer acontecer E nós vamos fazer acontecer É porque assim Nós já temos aqui Os vinhos Sendo Bastante desenvolvidos Tem alguma coisa Da rota de cervejeira Também é isso? Bastante interessante Isso aí Nós temos aí Agora tivemos aí Inclusive no final de semana A rota de cervejeira Que é nada mais é Que as micro e pequenas cervejarias Que nós temos nove Dez hoje Que estão crescendo latente E aí tem uma parceria Também muito forte Com a Ambev Que tem motivado Esses cervejeiros Temos a empresa Alon Que é ali de baixo Glaurumine A única que foge Aqui da nossa região O Richard teve aí Um cara que vende 450 mil litros Por mês de cerveja E era uma cerveja artesanal Uma pequena cervejaria Que hoje se tornou Empolgado com essa união Das cervejarias Parceiro Tivemos aí Fizemos uma rota Né Henrique Uma rota que todo mundo Vai ficar com ciúmes A gente saiu às quatro horas Da tarde Indo nas cervejarias Provar a cerveja Em cada uma Entrava no ônibus Ali da União Serrana Que é do Giovanni Aí tinha lá Os bicos de chope E nós provando chope Trabalho Trabalho E fomos até a meia noite Fazendo esse roteiro No outro dia Nós tivemos aquela ação Que foi feita pela Ambev E as dez mil garrafas Colaborativas Vocês devem ter visto falar Que é aquela cerveja Que a gente é orgulho Lúpulo Plantado em lajes Colhido em lajes Beneficiado em lajes Envasado em lajes E mais um detalhe Foram doadas pela Ambev E gerou dez mil quilos De alimento Nós vamos estar entregando Para a instituição Então foi do começo ao fim A Ambev hoje Ela motiva Ela dá as mudas Que as pessoas plantem o lúpulo Quem está me ouvindo E tem uma área Que sobra lá Dez mil metros Que é o famoso um hectare Tem a possibilidade Do terceiro ano Para frente De ter uma renda De cem mil reais por ano Em dez mil metros Ou um hectare Então é uma atividade Que não tem um tratamento Tão grande na cultura Mais no começo Porque ela pode digir Cinco, seis metros É no escorar Essa árvore Então aí é mais uma atividade Que cresce A gente não tem culturalmente Essa ideia Cultivo do plantio Parceiro e paga Estão todo mundo junto Para fazer isso E a Ambev querendo fomentar Hoje nós não temos Nem no milho Mas no lúpulo Nós vamos ter o contrato De garantia O cara planta E sabe para quem vai vender A preço de mercado Obviamente Essa rota Das serviços ali Ficou só para vocês Ou como é que vai ser feita Não, isso é uma coisa Já existe Já fizemos o teste de drive Já fizemos o teste de drive Agora nós vamos ter Nós temos aí Empresas receptivas Entre elas O Marcio W Tour Que no final passado Trouxe aí O voo do balão Primeiro voo De balão de laje Fala um pouquinho Desse voo aí É legal Vamos falar da rota Porque a rota é uma ideia Nós temos um ônibus Nós vamos adaptar E isso é um passeio Que as pessoas vão poder fazer Entrar e percorrer todas elas Estão se preparando Vocês conhecem Várias micro cervejarias Que já estão com seus pubzinhos Que estão com seus receptivos Estão investindo E a tendência é Nós temos isso como A tendência não vai ser Um destino turístico também Ah, eu quero fazer a rota Vou entrar em cervejarias Eu tive numa agora Aqui no domingo Que foi muito boa Aqui perto do salto Aqui Está produzindo A Slycer A Slycer Instalação Shopping Show de bola Nós íamos pensar Que nós íamos ter Shopping Lages Pois é Tem Shopping Lages Bom gente Nós estamos partindo Para o nosso encerramento Já Vou deixar o joinha Bem à vontade Para esse minuto final E o Ricardo também Evidentemente Para fazermos o encerramento Desse programa aqui Que demandaria Muito mais tempo E a gente teria Bastante assuntos Eu quero primeiro Agradecer em especial Aí Marcelo Tomar liberdade Agradecer ao Alair Que é uma pessoa Que eu conheço Há muito tempo Não vamos nem falar o tempo Desde os idos do 14 Um cara bastante atuante Tem parte do desenvolvimento De Lages Passou pela nova era Histórias Muita coisa boa Agradecer a você Marcelo Agradecer ao Ricardo A oportunidade De estar vindo falar E eu vou aqui Botar o pé no chão E dizer Pô, o joinha vive no mundo Que é diferente do meu Quem está vivendo lá Eu estou vivendo Um mundo ali Que eu sou otimista Sou apaixonado por Lages E quando eu falei aqui Em momento nenhum Falei de algum projeto Que possa vir a acontecer Isso tudo está acontecendo Latente E a gente tem que aproveitar Esse bonde da história E a gente tentar embarcar E melhorar a qualidade de vida Das pessoas Muito obrigado Obrigado Aqui se falou em turismo A gente fala muito Em incentivo Eu acho que são Que existem duas palavras Que são Que são as mais importantes É o incentivo E a divulgação Então, joinha Vamos deixar o programa aberto Para que tu venha já Rapidinho de novo Porque eu sei que nós Tem muita coisa Que ficou para trás Tem muita coisa Que precisa ser lida Porque a gente Tem que divulgar A gente tem que falar Se as pessoas não souberem Tu acabou de falar Um monte de lugares Que tu teve aí agora E cavalgada E isso e aquilo Eu não fiquei sabendo De nada disso Não, mas você está Falando do balé Gente, um grande abraço Para vocês E até a próxima semana Tchau 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 Tchau